Pessoas improváveis são um poderoso instrumento para manifestar a glória de Deus neste mundo. Deus enxerga em você um potencial que você não vê. Dentro de você, existe uma força que, quando unida à presença de Deus, te torna invencível. Mesmo que você, neste momento, não consiga se enxergar desta forma, este fabuloso poder habita em você. E Deus está, neste exato momento, transformando a sua fraqueza em glória, para a glória do nome dEle. O poder de Deus se aperfeiçoa em você todos os dias. Agora, você não precisa mais lutar com as suas próprias forças, porque Deus enxergou em você a pessoa certa para operar esse grande milagre. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e a sua vida é um exemplo concreto disso. Através do poder de Deus, um improvável se tornará um exemplo para as nações. Esse é quem você é em Cristo. Tome posse.